E o pessoalzinho aí de Clash Royale vai comentar em baixo Hashtag Clash Royale, está-se bem Manos? Vambora para o vídeo! Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal O blogzinho do mês Manos, eu tento sempre fazer um blogzinho por mês Para a gente discutir aqui assuntos do canal e tal E vocês até aderem boas aí nos blogs Eu escrevi no título, eu estou quase a desistir disto Disto não é do canal Manos, por isso, calma Estou quase a desistir disto mas é Clash Royale Manos Eu vou já explicar porque Mas primeiro e antes de tudo Manos, eu preciso mesmo que vocês comentem em baixo a vossa opinião Manos Muito mesmo, porque vai depender muito do que vocês vão dizer Então vamos lá, eu vou explicar Manos Porquê? Porque eu tenho 500 subs, já fiz 3 especiais 500 A Car Meat no GTA O especial... O torneio 500 gemas O especial 500 também E fiz o blog Manos, fui logo o primeiro Fiz o blog a agradecer Manos Como irei fazer sempre aos 600, 700, 1000 e por aí fora Vamos a ver Pá, eu não devia ter feito Manos, porquê? Porque no meu canal não sou eu dos 350 subs, Manos Escrevam-o como estou a dizer No meu canal não sou eu dos 350 subs Eu vou dizer porquê Manos, porque Começou mais ou menos aos 350 Comecei a fazer Clash Royale Começou mais ou menos Pá, até foi aí o Hugo Manos O meu cunhadinho Manos Que como eu disse Aí joga Clash, faz uns videos bates e tal Comecei a fazer Manos Comecei a gostar do jogo Pá, e pronto Depois fui melhorando Manos Os videos e tal A início era boa bosta Mas pronto Comecei a fazer Manos Dois inscritos Manos O Cristiano e o Gui Fredman E o Gui Fredman Já não o beijo aí no canal Mas pronto Ofereceram-me torneios de 500 gemas Manos O Cristiano disse Pá, eu dou-te aí um torneio de 500 gemas Faz o live e o caralho Que o pessoal gosta Pá, está-se bem fixe Pá, cheguei quase aos 400 na boa Pá, depois Mais uns dias cheguei aos 400 naturalmente Vem a ganhar um subo aqui Outro por lá Pá, e depois o Gui Fredman Ofereceu-me um torneio de 500 gemas Especial 400 Foi logo aos 430 mano Ganhou logo para aí 30 Ou 30 e tal subs Nessa live Muito bem Depois disso Manos Eu estava aí a upar uma conta e tal Fiquei com duas lendárias E disse Vou agora fazer aí o sorteio desta conta Até fiz duas lives Manos Uma foi para anunciar o sorteio E depois foi um domingo de manhã Manos Que eu acabei por sortear a conta E cheguei Manos Aos 490 e tal subs Manos Assim deu boa Mano mesmo Ui O que é isto? Muito bom Manos E depois até chegar aos 500 Foi uma questão de tempo Ah Depois ainda fiz aí um torneio de 6 gemas Aí pumei Manos Mas isso não deu muito subs Mas ganhei para aí uns 4 ou 5 subs Mas... Mas pronto E agora Manos E agora Manos? Pá E há lives mesmo top Filhosinho Toda a gente dá like Toda a gente ama Toda a gente quer ver Toda a gente subscreve Top mesmo Lanço um vídeo de Clash Royale Lanço um vídeo de Clash Royale Este último vídeo de Clash Royale Manos Tem 30 views Manos Mas já tem para aí uma semana Pá E porque eu partilhei em grupos de Clash Royale Pá Em 4 grupos de Clash Royale Pá E há sempre ali 2 ou 3 que vão ver Tenho 8 likes Manos Para mim são uns likes dado Pá Do pessoal Está sempre aqui Manos Pá Por exemplo o Tiago Manos É um gajo que não gosta de Clash Manos Ele vem tanto ao que está Mas acabou por cagar naquilo Pá E pronto Estava dentro dele Manos Eu bem tentei aqueles baços Que eu curti a jogar com ele Em um jogo qualquer Mas Pá Porque é um inscrito muito Manos Olha o Tiago Brigadão Mano Pá E são poucos Manos E é o Tiago O Cristiano E tem mais alguns que entram E dão sempre um like Manos Só para dar aquele apoiozão Manos Pá Brigadão não é esses Pá São sempre aí Entre a volta de 7, 8, 10 likes Manos Que eu costumo ter Manos Pá E para mim são sempre os mesmos que dão Manos Pode vir um ou outro de novo Mas Mas são sempre os mesmos que dão like Manos E que se preocupam Manos Que vão apoiar o canal Ah Bah Mas teve esses 8 likes E tem também Zero comentários Manos Pá Para mim é não ter comentários um vídeo Manos Nem que seja um filho Pá Era um mechuga Manos O meu mechuga Vocês não acreditam Manos Pá Se vocês tiverem em canais e tal Quando vocês lançam um vídeo Manos E ninguém comenta E pá Os likes são só dos mesmos Das pessoas Manos Que estão só para apoiar Comentários zero Manos Vocês ficam Que é isto Mano Tive a fazer um vídeo para ninguém Manos Porque o pessoal que entrou Dão like Os outros Pá Têm 30 views Mas é de certeza que é Views de 10 segundos Ou 15 Manos Eles começam a ver o vídeo Sai fora Manos Estão a ver Manos Por isto é que eu estou quase a desistir Porque o Clash Royale Manos É só em lives mesmo Lives E as pessoas entram por interesse De entrar nos torneios Ou por interesse de ganhar as contas Que eu estou a sortear Mas eu até tenho aí uma conta muito top Mano Que foi o Cristiano que me ofereceu Para sortear E eu se calhar nem vou acabar com um sortear Mas vou oferecer aí Ou alguém Pá não sei filhos Já vou jogar com ela Porque pá Isto está a tornar o meu canal Um canal mentiroso Filhos Pá Pessoas veem aí Este gajo tem 500 subs Ou mais de que tem 518 agora Pá No momento que eu estou a gravar este vídeo E lança um vídeo E tem 30 views Manos A rasquinha filhos Não é pá Por exemplo GTA Vídeos de GTA A média entre ali os 400 60 Mano Sempre ali mano Depende ok Se for mascar mitos vai sempre às 50 na boa Pá E depois que o tempo vai a montão Eu estou a falar é nos primeiros dias ok mano Pouco depois mano Passado um mês ou caralho Vai sempre ganhando uma, duas, três mano Por ali estão a ver Pá Mas para mim o que conta são ali os primeiros dias Meio de 3, 4 dias ok Pá Mas também A verdade é uma As notificações de Youtube é uma bosta ok mano Pá E muitos de vocês nem assinem que tenha Ativado mano Por isso ativem o sininho Eu não costumo dizer isso Mas ativem essa porra desse sininho mano Que mesmo assim Vocês não vão receber A notificação Não é? Muito bem Então é isto mano Eu espero que vocês comentem ali em baixo Reaventem esses comentários todos mano Pá Para me dizer que Pá Desateito Acaba com isso filho Não adianta Pá Continua a jogar Clash Porque eu gosto de jogar Eu vou continuar a jogar Clash Royale Pessoal do Clash Pessoal é todo top Apesar que só dois ou três é que são inscritos Pá E lá está mano O Clash foi criado para inscritos mano Mas só tem 3 ou 4 inscritos lá do canal Por isso É como vos digo mano Clash Royale No meu canal Está a ser uma mentira mano Está a ser uma mentira Está a ser uma mentira Está a me ajudar a chegar fácil A atingir fácil Objetivos Como foi os 500 Mas depois mano Estou sem palavras mano Estou sem palavras filho Por isso Por isso que eu vos digo mano Vídeos de Clash São muito fracos mano E não me está a dar gosto de fazer mano Mesmo Pá E quando tu Começas a deixar de ter gosto mano De fazer Vais começar a fazer merda ok Vais começar a fazer vídeos de bosta Mais ainda do que a que já sobra Pá Por isso eu preciso mesmo que vocês opinem aí embaixo nos comentários Mas pá Porque Se vocês me falarem eu não sei filhos O que eu sei É pelos likes E pelos views E pelos comentários quando há comentários ok Porque se não eu não sei filhos E pá E neste momento A minha opinião mano Sincera e sobre Clash Royale É que é melhor terminar mas Porque Os portugueses preferem ver os brasileiros Ponto o Pá Toda a gente vê o Flake Toda a gente vê o Hatchim Toda a gente vê o Cauê Toda a gente vê toda a gente Menos os outros portugueses mano É mesmo assim Pá São poucos os que vê os portugueses Pá Não apoiam filhos Os vídeos não são de muita qualidade Mas apoiam mano Continuam a dar like A dar a vossa opinião A dizer pá Tá uma merda assim mano Faz lá um desacinho Porque é assim que as pessoas melhoram mano Pá Se vocês não disserem nada Ou se vierem para aí que montarem Que vídeo de merda O pá Isso aí Não ajuda a ninguém Mas agora dizer E pá Se fizesse assim É um desacinho amassado mano Tá bem melhor Mas Clash Royale não me parece mano Por isso O pessoal da Clash Vai montarem a hashtag Clash Royale Ou não Vai ter aí para aí 10 pessoas Claro que não mano Vai ter uma ou duas filhos Não vai ter mais Mas Espero que vocês tenham gostado mano Eu sei que o assunto de Clash Royale não entrasse a ninguém Vocês curtem a GTA Manos Fortnite mano Porque eu também curti Fortnite Ok Pá Apesar de eu não ter pescado muito aí do jogo Pá Mas não sei Não sei Foi uma livezinha que até teve 50 e poucos views Manos Foi bem bom Bom Eu espero que vocês tenham gostado mano Este é a minha versão de cabelo grande Não sei se Coisa Fica sempre um bocado gay não Sim Bem Se vocês gostaram mano Deixe-me aquele like zone mano Ok Like zone ou comentário mano O vosso comentário é importante Subscreve o canal se ainda não és inscrito mano Mas tipo Ninguém que não seja inscrito vai entrar aqui Ok Bem mano Fiquem bem Fui